Música Eu costumo dizer não interessa quem seja o futuro presidente tem que ter um comprometimento tem que ter uma base que eu falo, honestidade, ter Deus no coração ser patriota isso tudo eu encontro em grande parte em Santa Catarina patriotismo e o apoio que eu recebo em todo o Brasil é que é o oxigênio que é a energia para eu tentar buscar um mandato sem quase nada do meu lado sem aquilo que o político internacional tem mas eu tenho o que eles não tem que é o povo do meu lado isso aí se sente quando eu pôs o aeroporto partimos na palestra que eu fiz várias em Santa Catarina no ano passado partindo desse princípio eu acho que está conversando comigo com a missão de Deus a minha maneira franca de falar de ocupar a tribuna que eu ocupei com muita muita insistência até o ano passado segurei a guarda para evitar uma frase errada e ser fuzilada trouxe a confiança dessa faixa etária da sociedade hoje eu acredito então de 40% da garotada de 16 e 24 anos está comigo eles se livraram daquela mentira da perfeição hipotética da esquerda porque a esquerda sempre teve a solução para tudo mas na prática é completamente diferente e com o avanço das comunicações para a liberdade das comunicações a garotada começou a me enxergar como algo diferente aqui dentro era aquela figura dantesca aquela figura pitoresca muitas vezes ignorada levada até para zombaria que com o tempo o pessoal foi vendo que não era bem assim e de tanto eu apanhar da mira tradicional o pessoal começou a se interessar porque bate tanto nesse cara se ele é tão ruim e acabar descobrindo quem é o J.B ou o Johnny Bravo para os íntimos tem cabimento chegar para uma criança e passar um filme onde tem duas meninas se beijando e um homem sentado no colo do outro e você não tem cabimento isso aí na escola quando um pai lança e entrega seu filho para a escola ele aprende é física aquilo é matemática é história então isso daí eu acho que eu estou torcendo um quadrado estou torcendo uma pessoa normal isso daí eu duvido eu acho que 99% dos pais são quase comigo nessa questão todo mundo sabe todo mundo sabe que a cadeia é de sala do inferno mas para alguém ir para lá fazer muita besteira então pensa duas vezes eu não quero ninguém sofrendo sendo torturado passando fome ou comendo barato mas eu prefiro a pessoa nessas condições presa no que é que for estuprando sequestrando assassinando bombando muita coisa que eu falo vai depender do parlamento aqui nós temos uma vacana nossa que está crescendo não sei se vai ter um número suficiente para provar que a gente quer uma entrevista que chega lá né certo espero que sim depende depende disso daqui o Brasil é um país que encarçena pouco se eu reagir eu tiro nele se morrer é problema dele não estou preocupado do bandido morto não faz a campanha esse lema não é meu era o ex-deputado Sifuca lá no Rio de Janeiro algum votou em cima de mim mas eu acho que policial bom é policial vivo e se ele tem uma arma ele tem que fazer uso dela e ao fazer uso dela ele não pode ser punido por causa disso você é irmão igual você igual o cara que está dentro do jornal aí igual a da lota do time de futebol perde fala o palavrão manda alguém para a ponta da praia dá uma cadeirada no futebol eu tenho que ser o que? uma boneca inflável para ser presidente uma pessoa sangue frio sangue de barata sou um ser humano e mendigo muita gente fica indignada se eu não tiver capacidade de me indignar eu acho que está tudo normal com você ali um chuchu eu não quero ser o chuchu que eu seja presidente eu acho que está tudo que o meinen Es referência é esse o chuchu que eu O que é isso?